Olá, eu sou o doutor Gisélio Bezerra e hoje eu vim com novidades pra vocês e com dicas maravilhosas que com certeza vocês vão amar de paixão. Todo mundo sempre escuta falar muito bem da vitamina C, vitamina C pra cá, vitamina C pra colar e vão tomar vitamina C pra fortalecer e tal, pra gripe, pra aquilo, pra aquilo outro e no final das contas vocês acabam ficando sem saber no que confiar e tal e assim vai, né? Então vamos lá, vou explicar aqui alguns benefícios da vitamina C, tanto pra o corpo como um todo quanto pra própria pele, porque ela é crucial pra uma pele saudável, pra uma pele legal e pra retardar um pouco mais o envelhecimento celular, certo? E a produção de colágeno. Mas vamos lá, primeiro ponto, nossa vitamina C ela não é produzida pelo nosso corpo então a gente precisa ingerir ela através de alimentos. Quais são esses alimentos? Vitamina C tá presente no couve, na goiaba, ela está presente na laranja, ela está presente na acerola e assim por diante. Vocês podem dar um Google aí, ou perguntar ao nutricionista, perguntar a algum profissional da área, eles vão lhe ensinar diversas fontes. E também ela está presente também nas formulações das farmácias, certo? Você pode comprar em cápsula e fazer a ingesta dessa vitamina C pra que ela faça o efeito de dentro pra fora, fortalecendo o seu sistema. Ela fortalece o sistema imunológico, fazendo com que você esteja mais resistente quando você for pegar alguma doença, por exemplo, uma gripe, certo? Então faz ali com que você se recupere mais fácil, faz, lhe dá essa, vamos dizer assim, essa resistência pra que você se recupere mais fácil e assim tome as atividades cotidianas. Outro ponto principal e crucial dela é justamente que ela é essencial pra produção de colágeno. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de pele, tá? Eu estou falando de ossos, tá? Que os nossos tendões, os nossos ossos ali, as nossas articulações, tudo tem colágeno. São diversos tipos de colágeno no nosso corpo. Então a vitamina C também faz bem pras articulações. Sem a vitamina C a gente não tem produção de colágeno adequada. E consequentemente nós não teremos ligamentos, tendões, articulações, funcionando de forma adequada como deveria ser. Então não deixe a tua vitamina C aí de lado não, tá? Procura alimentos que contenham ela pra que realmente você consiga fazer a ingesta diária da quantidade correta. Isso aí quem vai dizer pra você é o profissional que estiver lhe acompanhando, ok? E pra pele? O que a gente fala tanto hoje em vitamina C pra pele? Justamente, ela age na produção do colágeno. Sem a vitamina C a gente não tem a produção de colágeno adequada. E com isso, a gente vai ter uma diminuição do vício da pele, a gente vai ter uma pele mais flácida, a gente vai ter mais linhas de expressão, a gente vai ter aquela aparência de cansaço maior. Então ela é crucial justamente nesses pontos. Ela é muito importante pro organismo, gente. Então não deixa a vitamina C passar batido. Fica de olho, cuida da tua saúde, faz o teu, benção. É fácil no suquinho, na frutinha, vai ali, mantém o dia a dia. Se hidrata bastante e faz esses usos, tá? Vitamina C também é muito importante pra o bom humor. Estudos comprovam que ela tem ação direta na nossa alegria, vamos dizer assim, né? Na produção de neurotransmissores que vão influenciar justamente o nosso humor. deixando a gente feliz e tudo mais. E uma pessoa feliz, uma pessoa maravilhosa, que sorria e que realmente tá de bem com a vida, ela muito provavelmente vai tá com uma pele boa, ela vai tá maravilhosa. Então, deixa a tua vitamina C em dia, ok? Pra mais informações, deixa aqui nos comentários, segue o canal, faz tudo bem direitinho, curte, comenta, compartilha, manda pros teus familiares e qualquer dúvida, tô aqui à disposição. Não se acanhem, deixem mensagens que eu vou respondendo. Nenhuma dúvida é besteira. Toda dúvida merece ser sanada. E eu tô aqui pra isso, pra justamente poder trazer segurança pra você. Tá? Na dúvida, procure seu médico, o médico da sua confiança, me coloco à disposição também, porém, procure seu médico que ele vai sanar todas as suas dúvidas. Um grande beijo e até o próximo.